Fala, galera! Diogo aqui, com mais um vídeo no canal. E como conseguir o seu tão sonhado estágio durante a pandemia? A gente tem recebido várias dúvidas na Academia Universitária sobre isso. E, deixa eu te falar, a gente tem conseguido contratar superestagiários ao longo do isolamento e tenho visto várias e várias vagas e o jogo parece que está virando. Então, aguenta aí. Eu separei cinco dicas fresquinhas para você sobre como você conseguir. Beleza? Primeira coisa, olhe para quem conseguiu. Então é o seguinte, repare seus amigos, pessoas próximas ou nas redes, quem tem conseguido estágio. E pergunta para essa pessoa como ela conseguiu, qual foi o processo, qual portal ela usou, qual ferramenta ela usou. Então, pare de olhar para quem não conseguiu e olhe para quem conseguiu. Esse é o primeiro ponto. Tá? Dois. O dois está muito em sequência com isso. Que é, olhe para os setores que se mantiveram em constante contratação, que não deram hiring freeze, né? Muitos congelaram as suas vagas e muitos demitiram estagiários. Só que certos setores, setores, por exemplo, de delivery, tiveram um alcance muito grande, né? Principalmente quando a gente fala de startup, empresas de tecnologia. Algumas diminuíram só um pouco o ritmo de contratação ou deslancharam a contratação. Então, preste atenção em setores, tá? Que deslancharam nesse momento. Três. Continue cadastrando o seu perfil em portais de emprego, tá? Como da academia universitária. Estamos abrindo vagas, estamos tendo uma mudança. No dia que a gente está gravando esse vídeo aqui, que a gente vai soltar, tem umas três vagas já em aberto e está surgindo mais empresas procurando pela gente, querendo superestagiários, querendo pessoas como você que está vendo esse vídeo. Então, não deixe de cadastrar. Se mantém, mantém em constância. Mantém procurando esses portais para poder deixar o teu perfil lá e você conseguir ser chamado, conseguir pelo menos ser visto, tá bom? Quatro. Esteja presente no LinkedIn e olhe as empresas que estão se movimentando para procurar estagiários, para procurar superestagiários, tá? O que acontece? Tenho visto muitas vagas abrindo só lá no LinkedIn, tá? Porque eles querem contratar rápido, estão precisando. É um momento do enxuto, não estão podendo gastar muito dinheiro. Então, eles estão indo muito direto lá no LinkedIn. E como a gente sabe, e quem me acompanha nas redes sociais, nas outras, sabe, o LinkedIn, cara, é uma plataforma muito inexplorada por nós universitários. Então, quem está lá está se destacando e está fora da curva. E, normalmente, percebam isso. Vocês podem até procurar, tá? Na busca do LinkedIn. Vejam quem está com o inglês. We are hiring. Eles botam we are hiring, né? E, normalmente, eu estou falando de gente brasileira. A gente, normalmente, usa terminologias em inglês, como CEO e tal. E, principalmente, áreas de tecnologia. Essa área que já está mais dentro do mundo de informação digital usa essa terminologia. Então, procurem em cima disso e vejam se eles estão contratando estagiários. E, se não estão, pergunta, manda uma mensagem. Seja mais um pouco, seja cara de pau. Porque você vai criando um vínculo que isso pode trazer resultados a curto prazo, tá? Então, o LinkedIn é um ponto fundamental. Isso. Quinto e último. Passou rápido, né? Quinto e último. Continue aumentando o seu repertório. O que significa isso? Liberaram vários cursos online, certo? E, com isso, a gente até fica meio perdido do que fazer. Então, priorize direitinho, baseado na área que está crescendo agora, que eu te falei de setores, na área que você começou a se enxergar mais. Aproveite essa onda pra poder se capacitar, poder buscar novos cursos. Encher, mas é esse que é o ponto, né? Tipo assim, não é nem encher, é rechear o seu currículo com mais repertório. E procure cursos que tenham uma maior interação, comentários, cursos que têm pessoas do mercado fazendo. Quando eu falo do mercado, pode ser o teu gestor, teu gestor, fazendo um curso semelhante. Esse barulho desse carro aqui. Esse que é o problema, né? De isolamento. A gente vai gravar em casa. Procure cursos que tenham interação pra você poder interagir com aquelas pessoas. Procure no LinkedIn, que aí é a dica anterior. E crie network, né? Crie relacionamentos. Isso, com certeza, vai te ajudar. Mas qual que é o repertório? Então, aumenta o repertório e busca entender, e busca fazer mais cursos online, mais cursos que vão te dar uma maior noção de prática de como tá o mercado, de como você consegue colocar a mão na massa. Fechado? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar teu like, pra gente continuar trazendo mais conteúdos. Tamo no comecinho. Então, literalmente, é só o começo. E... Vamos que vamos. Tchau. Tchau.